Música Gente aqui estamos pra mais um vídeo Hoje aqui trazendo pra vocês um vídeo de Murder Mystery Faz tempo que eu não trago o vídeo desse jogo né Faz tempo Mas Temos uma convidada aqui né Clara Muito legal ela E vamos lá né Vamos começar aqui A gente tem um servidor privado Porque a gente vai treinar pra ir pro servidor público depois Ó Bota nesse mapa aqui ó Aqui ó Eu sou easter egg nele Deixa eu te falar Vamos lá Vou esperar Vou falar no chat Ok Filha o microfone então Se você vai falar no chat Que liga o microfone Aí vai fazer pvp Tá bom Toda hora a gente vai fazer pvp Quero Esse aqui Não Mas cadê você Eu vou te meter o tiro Vamos lá Vamos lá pvp É pvp Vai Começou Olha A gente fez uma regra que não pode chegar de perto Ah Nossa Estamos aqui Pedro acabou de entrar Fala pelo chat Tá bom Pode terminar o que Fala pelo chat Pato maluqueiro Pato maluqueiro Pato maluqueiro Pato maluqueiro Pato maluqueiro Pato maluqueiro Vou botar pra carregar no celular Pronto, vamos lá Porque eu sou o murder Todo mundo já sabe Hoje eu ouvi tiro Ouvi outro tiro Droga Eu também não pego de bocada não, né Ah, me desmontei, vou ter que sair de novo em casa Voltei, aqui estamos Peraí Deixa eu ver se sai Me agradeça Não, esse aqui Esse aqui Esse, 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 esse Ele só vai de frente Ele vai pegar de bocada, quer ver Você vai de frente ou por trás Só sei disso Vou pegar aqui, ó Ele foi me pegar, rapaz Minha porta Vai me pegar de... Eu já te vi Eu já te vi Filho da mãe Não pode pegar Ah, é sério Não pode ir por frente É sério Ah Que droga Tá bom Ó Eu quero de novo Sabe que ele tá travando É aí Ó, velho Não vai normal, caramba Eu vou pegar Eu vou pegar de bocada, quer ver Vou pegar aqui Vou pegar aqui Tem que pegar por trás Com medo Caramba Ó, caramba Cadê? Olha Caramba Morri Mas não pode ir pro frente e lançar A faca Aí também não, né Fique possível pra todo mundo Que raiva Ah, eu sei que você não gosta Então eu vou fazer isso aqui, ó Eu sei que você odeia isso Por isso que eu vou fazer isso agora Ó Toma essa Fica com raiva Normal Agora tá fugindo, né Toma Veja como é chato Essa aqui vai ser normal, gente Pronto, tá aí, ó Tá aí, ó Tá aí Tá aí, ó Tá aí, ó Olha aí, ó Fia Fia Não sei quem é Não posso ver Olha aí Morri Ah, fia Não sabia que era ela Eu ia atirar Matou todo mundo Matou todo mundo Matou todo mundo, chato Tchau, tchau Deixa eu... Tchau 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 Coruru quer ficar debaixo da pia Parado, parado Ele arrega os olhos Quer mesmo debaixo da pia Parado, parado Coruru quer Ficar debaixo da pia Parado, parado Ele arrega os olhos Quer mesmo debaixo da pia Ai, que raiva Eu já estou aqui no normal a próxima não Eu já estou aqui no normal a próxima não Eu também estou aqui no espaço Para ninguém saber quem é quem é É, não vai saber quem é quem é Vai conhecer com a faca Então vai ser normal Agora eu duvido, a gente nem sabe que eu fiz isso Vou achar que é normal E ai E ai O ursado Agora está falando? Abaixa está falando Tá Que que é? Pão Tomi essa rapaz Será que isso é perfeita? Será que isso é perfeita? É que isso é perfeita? Que bosta Legal, você é o que? Ai, eu sou xerifinha Eu sou uma coisa que ninguém pode saber Claro, se mata ai por favor Se mata ai que teu é o murder Eu sou inocente Vocês estão aí fora Ah velho, que chato Que raiva Por que ódio É sério, velho Ah, você nem deixa eu pegar a faca, né Isso que é amigo falso Uma faca Ninguém sabe quem é quem é aqui Aí aqui ó Você não vai entrar não Eu não me lembro Eu não me lembro o que eu sou Ah tá, eu sou isso Entendo Calma Não, eu tô no meio do vídeo Esqueceu Tá, eu deixo você pegar a arma Só pra gente fazer pvp, vai Começou Nossa Não Não Porra, eu perco tudo Tchau 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 Tchau